Opa, e aí galera, beleza? Aqui ó, devendo minha filha aqui pra... Minha filha tá ali ó, brincando. Eu queria comentar sobre um vídeo aí do L'Oreal. É óbvio né, tá na hashtag aí, L'Oreal. Que é um vídeo que ele fez resposta pro... Ele fez um vídeo resposta pro Felipe Neto. Hoje é dia 13 de setembro, o Felipe Neto... Vamos contextualizar tudo. O Felipe Neto soltou um vídeo denunciando alguns sites Onde eles promovem, onde eles... Como eu posso dizer, eles orquestram, né? Os ataques, tanto esse do Malone... Malone, acho que é esse o nome do cara. Quanto também, deixa eu pegar aqui, vou ver se consigo pegar a parte de trás. Foi pra isso que eu comprei essa lente olho de peixe. Quanto os ataques, segundo ele, ataques a Maju. Isso tudo é orquestrado em algumas páginas aí do submundo aí da internet. E ele denunciou isso. E ele divulgou esses links e falou pros inscritos dele flodá lá. Flodá, acho que é assim que fala, sei lá. Encher de... De mensagens lá pros caras não poderem ver os tópicos. Beleza. Aí o Nando Moura postou um vídeo, resposta pra ele, falando sobre o ocorrido. Eu achei bem legal. Tem uma quadra de basquete ali, ó. Dá um tchau aí, galera. Então... O Nando Moura criticou o Felipe Neto. Só que ele fez uma crítica que eu achei interessante. Desculpa, o L'Oreal. Que realmente... Por exemplo, eu sou pai, como eu disse. Minha filha tá ali brincando. Eu não gostaria que a minha filha entrasse nesses sites, né. E a maioria do público do Felipe Neto é de crianças, realmente. É de adolescentes. E eu creio que a maioria dos pais não querem que seus filhos adolescentes, ou até mesmo criança, fiquem entrando nesses sites. Então, dessa vez, o L'Oreal acertou aí. É isso aí. Valeu, galera. Fui.